Eu sou Zé Cien, sou beijana minha moda, minha moda que tá na moda Deixam morar teu puluru aqui no beco, ele é meu parceiro Carinha sem mochilê, porque a tua boa mora aqui Vem me penhala, tuca luluma, lê lu ropizua, que é a puça buruca Vem me penhala, tuca luluma, lê lu ropizua, que é a puça buruca Vai lá no dedo, o som todo completo É só tô chegando que cabemos todos, nos misturamos com a harmonia Certeis mania da cidade, então não queremos confiança Às vezes se dança ao redão, na outra estrada no sol passa tempo Mesmo senos a gente dança, damos a luz da lua lá fora Vem me penhala, tuca luluma, lê lu ropizua, que é a puça buruca Vem me penhala, tuca luluma, lê lu ropizua, que é a puça buruca Vem me penhala, tuca luluma, lê lu ropizua, que é a puça buruca Vem me penhala, tem latinha, tem morena, tem branquinha Vem me penhala, tem rosinha, tem amarelo e estuta quente É, se boda é tropical, lê, cata gualê, couseu, curuca Tá gualê, couseu, curuca, dá gualê, couseu, curuca Dá mo mão não dá mu guarda, eu te vi primeiro Pegarei ou largarei, se te hinchinique cada passar É, pronto, con nacional, cá numa bola, não há teu cicino Eu e ele sou bazar, esse não salário vai ter com medo Pois a domina que é o pulo, eu sou Zezinho Sou beijando a minha mota, minha mota que tá na puta Deixa morar teu pulo, aqui no grego ele não passei Ganhar sem mochilher, porque a boa do teu sonho Para aqui, pô! É, 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 é